Pô, a gente banir os mesmos personagens? Não é possível. Então vamos... Será que ele vai usar brilho de gelo? Vamos ver gelo contra gelo, hein? Não, e o meu chat aqui deslogou essa bosta, peraí. Ah, o chat reconectou aí, tá? Ah, então gelo contra gelo, porém o meu gelo tem yoga divino, né, cara? O meu gelo é outro nível. Tá, eu queria ir no Shura. Tá, vamos pensar. Vamos aqui, no Shura. Agora o Doku, a gente já vai... Aqui? Vamos começar a ativar a build de sangramento já, então. O Supercop, você tá achando mais ou menos, mais ou menos. Não tá com grandes coisas, não. Olha o dano que ele vai causar nele mesmo, ó. Ah, mais um. Ah, mais um. Ah, congelei ali, ó. Delicinha, congelei. Ah, isso é força amizade, né, cara? Aí você é força amizade, né? Esse escondeu o cara, por que ele tá congelado, velho? Ah, não, velho. Isso é muito lado rádio. Pô, ainda apliquei desacelerador no campo do cara, não pode aplicar, não. Ele vai purificar, né, eu espero. Ah, meu camo está jogando depois. É isso, é o que importa nessa vida. Deixa eu ver, meu yoga vai jogar quando aqui? O novo time do cara também tá todo zicado pra jogar. Vamos ativar aqui o sangramento, então. Ah, mais um. Ah, mais um. Ah, é só lentidão, só lentidão com esse tanto de dano de gelador que ele aplica. Ok, não congelou tanto assim. Só congela o Shura. Embora o Shura tá com... Ele não deu nem o ataque até agora, né? Meu Hypnos também não. Aí a gente já vai começar aqui a usar a build sangramento. Como eu perdi uma vez o Albafika, eu acho que eu perdi uma vez o Albafika. Achei que eles não estão com tanto de dano assim não, mas... Já vai virar lenda daqui a pouco. Aí sai só dano. Ah, não, o cara vai transformar, velho. Não elimina o meu Hypnos não. Nossa, foi quase, hein. Se tiver terminado o Hypnos... O campus do cara jogou primeiro. Ah, você viu isso. Agora... Toma o contra-ataque. Ah, pelo menos eu resisti. E o meu Doku também. Pronto, aí ó. Ó o Yaga aí rebentando agora. E só desacelerando todo mundo. Agora vamos aqui. Vamos aplicar o sangramento e eliminar esse Oneros. O Oneros que não vai embora de jeito nenhum. Só o meu Oneros desse time. Foi, virou pó. Isso, ele ainda congelado. Dá o contra-ataque. Vamos lá congelar. Olha, ele congelou Oneros. O Yaga poderia sair do... O lance do Yaga lá, que ele fica atacando mesmo sem... Mesmo congelado, saca? Isso aí é muito da hora. Vamos ver quantos de dano que ele vai... Vai ter causado aí no final dessa luta. A gente vai no sangramento, Oloren. O lance é no sangramento. Quer dizer... Quanto o Doku estiver vivo ainda, né? Ah, não acredito. Com cinco selos, Kamos. Isso é muito competente, cara. Ainda foi pro meu... Pro meu... Pro meu Kama Gagnon. Ah... Ah, não, velho. Você dá um jeito... Tá sério que ela vai imitar agora o inimigo? Não perde vida não, né? Essa demônia. Deixa eu ver se ele tá com esse nível 5. Nível 3. A gente tem 20% de chance de não ativar a semente. Assim que o cara pensar, ou ele já saiu, pensou que ia perder, ficou revoltado da vida, que tava jogando com a picolé e tal, né? Vamos ver se... Aí tem mono de dano também, né? Pô, 3 zeros? O jogo tá querendo roubar mesmo, hein? Ah, é muita sacanagem esse jogo. Pô, mas 50% da vida da Pecephrine não deveria causar só isso, não, hein, o Abafka Ladrão. Pô, 120 mil, velho. Não arrancou nada da vida dela. Não arranca nada da vida dela. É isso. Ai, ai. Dias melhores virão, galera. Dias melhores virão. Mas o Yogi Divina aí, causou 24% do dano. Total da luta, né? E olha, que eu tava com praticamente só suporte. O Yipnos não fez nada da luta. O Yipnos só tava de picolézinho. Ele vir com Pandora também me rebenta, né? Foi o Neroz, foi o Yoga, cara. Pô, mas a Lave é do Yoga, né? Desse trouxa, cara. Ah, não. Começou. Uma build de Sorrento. É foda a build de Sorrento. A gente pode resetar o Sorrento, né? A gente vai perder um pouco do nosso DPS. Vai, mas a gente reseta ele e vida segue. Ele não deveria... Eu acho que ele não deveria ter feito isso, não. Quer dizer, ele meio que força também usar o Reset, né? Agora a gente tem que focar no Sorrento, né? Ah, vamos lá no Sorrento, então. Ih, o Sorrento virou pó. Ah, não virou pó, não, né? Não tinha duplo turno. A gente vai ter que contar com a Frodite. Ele não deixa o Sorrento ficar invisível. Ele é cabuloso mesmo. Ô, Ferreti, tô pensando, hein? Tô pensando. Se eu faço aí o meu primeiro lendário. Eu já estou no Imortal 4? Por enquanto, até que eu tenho... Tô com mais tempo de boas. Um pouquinho esse mês. Quer dizer, eu queria fazer outras coisas, então eu não sei. Deixa eu ver, será que ele tem... Nossa, espero que o meu Frodite tanque um alônei, né? Se o Frodite tanque um alônei, vai uma rosa pra todo lado. Tancou. Ih, agora foi. O Frodite... Ah, senhora, gente. É isso daí, que é Frodite. Frodite, Frodite, gente. Ele não vai usar ninguém, né? Olha, um Poseidon. Quanto tempo. Ó, o cara já tá estigando a skin do Borboletão também. Ó, já causei um daninho ali, de boas. Eu não sei se foi uma boa jogada fazer isso. Devido que ele já gastou invisibilidade, eu já posso marcar ele pra não dar mais contra-ataque, né? E aí, Lorenz? Quantos anos que eu não te vejo por aqui, Lorenz? O que você tá arrumando? Tá de desacelerador? Não, tá de Jacinto. Que coisa mais exótica, Jacinto. Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos colocar no Shiryu, então. Ó, a gente já vai... Aplicar aqui no Yoga... Ah, ele gastou a invisibilidade dele ali, ó. Não, a gente vai fazer o que aqui? Esconder. Porque o Yoga não está favorável com o Poseidon na fila. A gente vai buffar aqui o Hypnus, que o Hypnus vai aplicar várias queimaduras também. Já que o Nuno foi lá na Atena, né? Agora a gente vai no Shiryu dele. O Shiryu dele vai ficar bem desacelerado também. O meu Albafka tá 3, 5, 5, 5, 3. Vários 5s. Tá OP. Dois buffs aqui no Hypnus. E ainda mais o dano adicional do nosso Saksapur. Ó, já deu bastante nitidão ali, ó. Olha esse dano que causou no Yoga, velho. Ó, no Shiryu com Yoga. Ó, tem um Aldeba ali. Já vai tomar bastante queimadura. Deixa eu pensar. Acho que eu já vou no... Ó, vocês repararam. Ele foi congelado, o Shiryu, e ainda permaneceu dois selos. Isso é normal mesmo? Vamos no Poseidon que o Poseidon vai ficar eternamente aqui nessa luta. Embora eu possa perder pro Boboletão, né, velho. Embora ele não tenha ido pro turno. Foi perfeito ele falecer depois da sua ação. Tá 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3, o Edilson. Nossa, os Buffs aqui tá tudo de acordo, hein. Vamos buffar aqui o nosso moço aqui. E vamos congelar. Nada de congelar meus amiguinhos, não. Aqui a gente já buffa aqui, né, o Saksapuri. Ó, vamos causar bastante dano aqui. Já eliminar esse povo, pegando fogo. Aí, ó, mais dano ali, ó. Olha só, ó, esse Ogre tá causando muito dano com esse fogaréu, velho. Aí, ó, causando mais dano de fogo, sem o fogo, né. Porque que ele não aplica apenas o dano de fogo, ele aplica também. Ele tem um aumento de dano do dano cósmico que o... Que o nosso amigo ali passa pra ele, né. O problema é, como vou eliminar o Borboletão? Não tem como eliminar o Borboletão, não, né. Isso, o Borboletão não toma dano, não, galera. Ó, Big sem grameta aqui, né. Oi, imune. Ah, não acredito que eu vou falecer por causa disso daqui, cara. Vamos lá, ele tem geladura, né. Mas ele vai ter um roubo de vida absurdo. Aplica uma geladura aí. Nossa senhora, Atena. Atena tá bugada até hoje. Consegui ainda. Ai, ai, viu. Faltando um sagramento aqui, cara. Ah, flopou demais, flopou demais. Vamos ver se eu vou conseguir causar o dano extra aqui. Cadê a geladura? Tinha que aplicar antes, não depois. Agora ele vai recuperar a vida toda. Vai lá, vai lá, Bafka. Só dá kill. Pô, 70 mil. Pô, ele tinha mais de 70 mil ali. A vida dele tava, tipo assim, 3K, cara. Jogo ladrão demais. Ladrão demais. Pô, tava bonitinho esse time. sidllow comigo. Eu não imagino. Tá de building a scripture. Se inscreve. Boa noite. Vamos. Tchau. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri